E vamos falar agora sobre o insaciável Santos com o executivo de futebol Felipe Ximenez. Ximenez, que prazer falar com você mais uma vez, tenho muita admiração pelo seu trabalho. E esse time não tem limite não, é insaciável realmente. Boa noite, Ximenez. Boa noite, Flávio. Um grande prazer falar com você. Acho que o Matheus tá aí também, né? O Chico. Eu não tô, eu não tô na minha tela, não tô com a visão de vocês todos, mas é um grande prazer estar com vocês e muito feliz por mais uma vitória hoje, né? Tá certo. Ô Felipe, a torcida do Santos tá bravíssima comigo porque eu falei que o Boca era favorito. E realmente, pra mim o Boca era. Só que o Santos pulverizou o Boca. Até vocês se surpreenderam, vocês já esperavam esse massacre do Santos aqui no meio de semana? Bom, Flávio, na verdade eu acho que a construção de uma equipe ao longo de um torneio como a Libertadores, ela se dá ao longo da própria competição, né? A gente teve um grupo na fase inicial que muitos julgavam um grupo fácil, mas o Defensa e Justiça que estavam no nosso grupo hoje faz a finalíssima da Sul-Americana. A partir do momento que a gente foi pras oitavas de final, a gente fez duas boas partidas contra a LDU. Depois, já contra o Grêmio, fizemos também duas partidas muito boas. Eu acredito que o Boca entrou no jogo contra a gente com um leve favoritismo por todo o histórico, por toda a tradição do Boca em decisões contra brasileiros, mas a gente já vinha naquele momento já muito confiantes. Eu penso que o primeiro jogo na Argentina já demonstrou uma leve superioridade nossa no primeiro jogo e eu acredito que o segundo jogo, sem dúvida nenhuma, não deixou dúvidas que realmente tínhamos condições de passar para a grande final. Eu acho que, cara, é você agora escolher a gente no jogo contra o Palmeiras, né? Com certeza a torcida vai ficar mais feliz, Fábio. Tá certo. Aí os caras do Palmeiras se cobravam, mas faz parte. Mas eu tô com esse débito, não tem jeito. Celso Cardoso. Bom, boa noite primeiramente, bem-vindo à Mesa Redonda. O Santos, nessa final contra o Palmeiras, acho que nem o mais fanático torcedor santíssimo, nisso da temporada, imaginava uma situação dessa. Pra você, o Santos ter chegado a uma final de Libertadores com tantos problemas, problemas de não poder inscrever jogadores, poder se reforçar. Se deve aqui esse sucesso do Santos na competição, que é o sonho de consumo de qualquer clube brasileiro? Puxa vida, Celso, é uma pergunta tão boa de responder, porque eu penso o seguinte, uma coisa ruim, ela é sempre ruim, mas a maneira como você reage a essa coisa ruim, pode transformar isso em grande motivação pro elenco e transformar isso numa coisa muito positiva. Eu penso que, particularmente, o Cuca, com os problemas que tivemos de transferbande, não podemos inscrever os jogadores, fez com que ele voltasse os olhos cada vez mais pros talentos que já tínhamos dentro do CT Repelé. Isso gerou uma integração muito grande do elenco. A gente sente hoje, se vocês observarem as comemorações de gols do Santos, realmente é algo incrível, onde o banco joga muito com as pessoas que estão dentro do campo. Eu acho que isso foi um grande fator. E o fato de sermos aí o patinho feio, sermos realmente a equipe com menor porcentagem que as pessoas apostavam pra chegar nessa grande final, serviu como um grande combustível pra todos nós dentro do elenco, dentro do centro de treinamento. E eu acho que esse processo de blindagem dentro do CT fez com que os meninos pudessem ter a tranquilidade suficiente pra poder alcançar esse grande resultado. Eu acho que aliado também a um grande ano que faz o Marinho. Eu acho que a gente tem hoje um miolo de zaga e uma primeira linha defensiva incrível, né? Comparar o Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Incrivelmente a gente disputou a Libertadores com três goleiros, né? O João Paulo, o John e agora com o Vladimir que voltou de uma lesão. Então eu acho que o conjunto da obra, né? Não é só um fator que faz uma equipe chegar ao final da Libertadores. Eu tô realmente muito feliz de estar trabalhando no Santos nesse momento tão especial. Matheus Carreira. Felipe, prazer em falar com você. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Cuca. O Cuca esteve no Palmeiras e principalmente na segunda passagem agora recente pelo Palmeiras. Falava-se muito que ele tinha problemas, que ele criava muito caso, muito problema com a diretoria. Queria que você falasse da tua relação com o Cuca e do bom trabalho que ele vem fazendo aí. Ô, Matheus, eu sou seu fã desde a década de 90, hein? Faz tempo. Obrigado. Tem muito tempo, hein? O que acontece é o seguinte, Matheus. Eu não tenho nada pra falar do Cuca porque ele foi um grande líder de todo esse processo nosso. Eu posso arriscar dizer que hoje eu sou um grande amigo dele. Eu já o conhecia há muito tempo, mas não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele. Já era amigo de todos os membros da sua comissão, tanto o Cuquinha, o Omar Feitosa e o Eudes. E o Cuca, na minha opinião, ele é o treinador mais vencedor do século XXI do futebol brasileiro. Os resultados estão aí pra poder mostrar. Tá mais uma vez numa final de Libertadores. Levou o time do Atlético Mineiro a uma conquista de Libertadores. E quem é mineiro como eu sabe que isso representa. Levou o Palmeiras a uma conquista de campeonato brasileiro. E, sinceramente, o que eu vejo o Cuca aqui, o Cuca nesse momento do Santos, talvez, como a peça central de toda essa recuperação e de todo esse caminho que fizemos nos últimos cinco meses aqui no Santos, depois de um ano realmente muito conturbado. Só pra você ter uma ideia, Matheus, a gente tá agora com o Andrés Rueda, um presidente que foi eleito no dia 12 de dezembro. Mas, nesses últimos cinco meses, nós tivemos três presidentes aqui no Santos Futebol Clube. Miller, a última pergunta pro nosso Felipe Chimenez. Ô, Felipe, o Soteudo, né, que é um grande jogador do Santos hoje, tá muito bem. Como é que tá a situação dele? Ele vai ficar, o Santos vai renovar com ele? Como é que tá a situação do Soteudo pro futuro? Ah, boa noite, Miller. Na verdade, o Soteudo, a gente tem uma questão administrativa, né, em relação ao transfer banco, que ele foi comprado pelo Ashpato e o Santos Futebol Clube nas gestões anteriores. Não cumpriram com o que foi acordado com essa equipe. Estamos ainda em negociações, sempre capitaneadas pelo Andrés Rueda, pelo Zé Renato Quaresma, que é o espelho do Comitê de Gestão do Santos, nesse momento, e pelo doutor Walter Schalke. Eu espero que a gente, em breve, tenha uma posição mais clara sobre isso. Mas, neste momento, o Soteudo é jogador do Santos Futebol Clube. Acredito que ele vai continuar, certamente, até o final da Libertadores. Caso passemos pelo Palmeiras, vai disputar o Mundial com a gente. Felipe Ximenez, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço. Em breve, esperamos você aqui no nosso estúdio, tá bom? Muito obrigado, Ximenez. Ô, Flávio, é um grande prazer falar com você sempre. Um grande abraço a todos da mesa. E que a gente possa fazer, né, quando todos, da Comebol, principalmente, tinham uma expectativa de uma final argentina, a gente poder fazer uma final brasileira e paulista no Maracanã. Tenho certeza que vai ser muito especial no dia 30. Um grande abraço.